Boa galera, acabamos de chegar aqui no quarto Bitcar que está acontecendo aqui na cidade de Saraguatatuba E eu vou registrar umas imagens muito top pra vocês Se inscreva no canal do Youtube do Dutainha, deixe seu like e compartilhe o nosso vídeo E bora pra mais essa aventura, que está muito top esse evento Tchau 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 Tchau